Música 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 Salve! Eu estou trazendo um vídeo para vocês de como vocês fazerem uma intro pelo o Sony Vegas então a gente reclama de aquelas intros que só fica uma imagem e uma música não precisa de uma animação nem nada do tipo, mas pela Sony Vegas dá para você fazer uma animação, você escolher uma intro ou escolher algum dos efeitos que tem efeito de tv tem um efeito que nós vamos usar que chama light raios que é feito de raio tem esses textos aqui, essas animações de texto é earthquake que é a que eu mais gosto e eu vou ensinar o tipo de intro que eles vão fazer é uma intro tipo dessa que um amigo pediu ó esse efeito da letra se mexer na do earthquake Música e foi assim e foi assim é uma intro tipo dessa que nós vai fazer mas mas não vai fazer uma dessa uma igualzinha a essa fazer uma tipo dessa com animações entendeu essa daqui tem a intro tem uma palavra e depois cai a outra com a barra de espaço que eu também adoro essa inclusive é a primeira vez que eu vou usar ela então vou pôr ela aqui na minha timeline primeiro você seleciona tudo e aqui é pra você escolher o efeito não sei escolher a fonte que faz tempo aqui é pra você escolher a fonte galera vou tentar achar uma fonte boa galera uma fonte da hora que não sei o nome tem a fonte dos avengers primeiro vocês vão aqui e vão escolher a sua cor da fonte vou pôr vermelho aqui pra baixo você vai escolher a esquina da cor vou ter que aumentar o tamanho aqui eu vou deixa eu aumentar aqui essa fonte é meio bugada e ta assim ai ta mais fácil pra você ver aqui você vai escolher seu texto só você simplesmente clicar tem que clicar galera apagar então vamos lá eu vou escrever o meu nome o tuto eu vou escrever tuto por real que é pra você ver o efeito que tem em mim através do espaço se não expor espaço olha o efeito que fica tuto tuto real mas vai indo pra baixo mas eu não quero esse efeito então isso daqui foi só um exemplo dos efeitos que tem galera vamos começar a fazer em intro mesmo então vamos lá agora usar efeito de jump cadê jump 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 eu vou eu vou eu vou eu vou e aqui eu vou colher outra fonte eu vou eu vou e aqui eu vou colher outra fonte mas não inscreva no abril escreva o nome do seu canal vou centralizar aqui rapidinho do jeito que eu quero o nome centralizado aumentando aumentando o nome claro pra trocar essa merda eu vou utilizar ele que é o sombreado galera eu vou fazer uma animação com sombreado então vocês vão clicar nesse reloginho aqui pra fazer a animação a animação com sombre e eu vou e 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 essa parte do efeito, ó. Essa desde o começo, ó. Vai esse efeito. E eu vou pôr um sombreado. Pra ficar da hora. E aqui não tá começando a nossa animação, galera. Então eu já posso fechar essa guia. E aqui já tá no sombreado. Olha como que tá. Lembrando, como que você coloca a música? A música, galera, repetindo. A música sempre vai ser pro final. Então não vai adiantar. Ó o efeito. Você vai mexendo com... Com as teclas. Não com as teclas. É com a setinha que você vai mexendo, ó. Assim. Pronto. Tá. Deixa eu voltar. E pronto. Então... Aqui... Na tecla... Na VideoFX vai tá assim. Você vai procurar Lighthouse. Aqui... Embaixo de Levels. É isso. Lighthouse. E vou pôr o efeito Lighthouse aqui. Aqui. E aqui vocês vão clicar. Animate. Vou aqui. Vou aqui no canto, galera. E vocês vão clicar nessa tecla. Animate. E eu vou clicar. E vocês clicam nesse maisinho. E vão pra cá e arrastam. E vão pra cá e arrastam. Aí esse é o efeito. Vocês vão arrastando, arrastando. E eu vou aumentar o brilho. Vou deixar tudo alentado no último. Olha como que ficou. Aí ó. Ficou um brilho, galera. É que se nós quisermos pegar uma parte e aparecer gameplays comentados depois. Então nós apertar a tecla S. Que aqui nós vai cortar o vídeo. Vai ter uma boa parte. Da parte que nós quer. Então nós pode levantar essa parte. Lembra, se você deletou alguma coisa que não queria, você aperta Z. Você volta. Então vamos lá. Aqui eu vou pôr... Mais um... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma animação. Então eu vou ver aqui. Aqui... Dois... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma... A galera... Não... Tô meio dando certo, não. Então o que nós faz? Nós vai em Media Generator, vai em solo de cola e pega, já que aquele efeito tá bugado, então nós vai usar o efeito só que fazendo manualmente. Então vamos lá, vamos pegar um texto e vou pegar a letra aqui junto. Não, dá um CTRL Z, CTRL Z e vou pegar essa daqui, eu vou criar. Não, tá fazendo burrice. Embaixo, deixa eu pegar e vou escrever que é gameplays comentários, gameplays comentários, o pó preto, por quê? E esse daqui eu vou deletar, deletar essa parte. E ficou meio que bugado. Então vamos, eu inseriria um texto. E vou pôr aqui galera. Vou pôr um E aqui ó, vocês vão ver que vai se centralizar no meio do P. E, aí você pode pôr... Tu... 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 3 tutoriais 3 tutoriais aí eu posso pôr algum efeito eu vou pôr eu vou pôr efeito earthquake vou pôr preto não eu fiz uma merda intrusivo 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 galera eu vou dar um corte então galera eu voltei tava vendo como que ficou o intro e é assim que ficou o intro pro meu próximo meu nome é Gabriel brilhando e começa a mexer gameplays e tutoriais então vamo lá primeiro é só você deixa eu pausar aqui é só você clicar generate e earthquake present e eu pôr earthquake aqui eu não tinha posto earthquake direto que tava bugando então eu fiz no manual aí aqui é pra você escolher a fonte eu puse a fonte normal que tá indo em três separado o e tá um centímetro aqui na pontinha do outro e e tutoriais o t o t tá na pontinha do a então ficou assim ó pra você fazer o efeito pra você fazer o efeito earthquake e tá aqui se você quiser mudar pode mudar dependendo tipo assim você escreveu preto você não pode pôr a cor preta aqui em base não né você pode pôr algum azul ó uma azul uma azul eu vou posso deletar isso daqui posso pôr uma azul ó então eu posso fazer isso assim você pode pode criar um anime tipo assim clica nesse reloginho um segundo um segundo um segundo aqui aí você crie um que o frame e você pode mudar aqui pode mudar para amarelo e vou lançando vou clicar aqui e aqui você cria um aqui o frame pode mudar para vermelho e branco o segredo galera é só você ter criatividade aqui ó fiz meu nome com sombreado branco você pode mudar a cor do sombreado você pode fazer mudando de cor igual eu fiz aí com efeito você pode fazer com mais cor dependendo do tamanho da sua criatividade você tem eu vou ensinar olha o sony vegas galera sony vegas o resenho de ilho usa a nostalgia usa todos youtubers famosos que você conhece usa vou ensinar clica clica em file render as e aqui você vai pode pôr pause pra você pesquisar na onde você quer que salva vou pôr pra salvanagem de trabalho é só você deixar descer é só você achar mídia vídeo e pôr essa opção aqui e pronto e você tem que desativar todas essas opções aqui ó não tem perigo de não render renderizar criar uma uma pasta então aí é só você pôr título pôr aqui ó tutorial 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 é só você clicar render e demora uns minutinhos só que é intro galera se você tiver editando um vídeo aqui e aqui no seu projeto de vídeo vai passando as partes que ta editando e galera é normal san y vegas demora se você tiver renderizando um vídeo mas se tiver renderizando uma intro não vai demorar nada mas eu vou dar um corte sem desesperar pro vídeo não ficar tão grande como que ta eu fui tchau 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 já volto então galera já terminou você pode clicar close você já editou e aqui ta sua intro vamos ver e aqui ta ai galera mas fez bobagem esqueci de mostrar pra vocês como que põe a musica simples é só você clicar nessa ferramenta nessa ferramenta open ou você clicar control o e é só você pôr a pasta se ta com a sua musica com a musica chernelfua chernelfua algumas partes assim e eu vou descer na minha track por aqui e vai começando e vai começando e pronto galera nós pôs a musica renderizar galera eu vou dar um corte até renderizar e eu já volto e então galera eu voltei a intro acabou de terminar e vou iniciar a intro aqui e aqui ta a letra a letra a letra a letra tipo que surgindo com aquele com aquele com perai com aquele com aquele efeito lá com aquela letra que eu usei ta sombria do branco e aqui ta o efeito lighthouse que essa que esse sai no fundo e aqui ta o efeito é a letra normal earthquake com solid color no fundo mudando de cor lembrando essa parte do vermelho eu não usei eu não fiz efeito então foi isso o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem o like e fui tchau